Para de Fingir Você me vê aqui sozinho e diz que não tá nem aí Mas basta alguém dar uma olhada pra você ficar ligada E vem correndo pra mim O tempo que passamos juntos você nunca se entregou Agora diz que está derrada, se arrepende do nada Não pode viver sem mim Para de fingir que não caio nessa história De quem só dá valor quando vê que já perdeu Você me deu fora, já não me dava bola Agora tudo é festa, você perdeu já sou Para de fingir que não caio nessa história De quem só dá valor quando vê que já perdeu Você me deu fora, já não me dava bola Agora tudo é festa, você perdeu já sou Você me vê aqui sozinho e diz que não tá nem aí Mas basta alguém dar uma olhada pra você ficar ligada E vem correndo pra mim O tempo que passamos juntos você nunca se entregou Agora diz que está derrada, se arrepende do nada Não pode viver sem mim Para de fingir que não caio nessa história De quem só dá valor quando vê que já perdeu Você me deu fora, já não me dava bola Agora tudo é festa, você perdeu já sou Para de fingir que não caio nessa história De quem só dá valor quando vê que já perdeu Você me deu fora, já não me dava bola Agora tudo é festa, você perdeu já sou Para de fingir que não caio nessa história De quem só dá valor quando vê que já perdeu Você me deu fora, já não me dava bola Agora tudo é festa, você perdeu já sou Para de fingir que não caio nessa história De quem só dá valor quando vê que já perdeu Você me deu fora, já não me dava bola Agora tudo é festa, você perdeu já sou 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 Agora tudo é festa, você perdeu já sou